Então o que acontece? A pessoa vê a Bíblia e ela pensa assim, meu, isso daqui é teoria, eu quero ver na prática, o que Deus fez na vida da pessoa, na prática. Para isso que serve o testemunho. A gente vai entrevistar eles aqui agora, nossos irmãos, para ver o que Deus fez na vida dele. Qual o seu nome? Zé Roberto. E qual era o seu vício? Bebia muito. Muito quanto, para o pessoal saber? Três, quatro latinhas de cerveja por dia. Às vezes bebia quando acordava, às vezes no almoço, até bebia até quando estava trabalhando. Até no trabalho você bebia? Até no trabalho. E agora? Ah, me livrou aí, graças a Deus. Não bebo mais. Quem te libertou? Foi Deus. Olha lá o que a pessoa faz. Deus transforma a vida da pessoa. A pessoa não quer nem saber de bebida alcoólica. Quem você agora? Qual o seu nome? Marcos. A gente me chama de Marquinha. E se é ex alguma coisa? Alcoólatra. Mas era de verdade, não tomava três, quatro latinhas não. Era uma caixa, quando não matava um uísque, um litro de vodka. Além da caixa, você matava uma garrafa de uísque, de vodka? Era demais. O vício era demais. Só grande quantidade? Só grande quantidade. E se é pequenininho, fazia muito efeito, então? Nossa, demais. Pensa. E agora? Agora não. Graças a Deus eu estou liberto agora. Você vê alguém bebendo, o que você sente? Não, sinto nojo. Não posso ver alguém bebendo que dá vontade de vomitar. Olha o que Deus faz na vida da pessoa, do Marquinha. O pessoal chama de Marquinha. O pessoal chama de Marquinha. Deus transforma a vida da pessoa E você, qual o seu nome? Eu sou o William E você tinha algum problema? Algum vício? Eu sou ex-drogado, senhor Eu usava todo tipo de droga Usava crack, cocaína, maconha, chá de cogumelo Usava todas essas paradas aí Só coisa fraquinha, leve, né? Usava de tudo, senhor Você deu muito trabalho, pelo jeito Trabalho? Já matei, já roubei Vendi todas as paradas lá da minha casa Pra comprar a mardita aí Fiquei seis anos preso, senhor Tudo por causa do vício E agora? Agora não, agora eu tô liberto Eu tô com um pino de cocaína aqui, ó Quero nada não, senhor Tô com um pino aqui, fresco Quero nada não Tô liberto disso aí E só de pensar em droga me dá antes de vômito Ah lá, você vê o que a pessoa faz? Deus transforma a vida da pessoa Pode aplaudir, igreja? Aplauda isso mesmo Aplauda vocês também que estão aqui em cima É? E você, qual o seu nome? Meu nome é Wagner E qual é o seu problema? Eu era petista Votei no Lula Votei na Dilma Mas me desfilei do partido Jesus me libertou E eu não voto mais em ninguém do PT Nunca mais! Nunca mais! É pra aplaudir de pé, igreja! É pra aplaudir de pé! O milagre é grande! Agora você que tá ouvindo o nosso programa Você também precisa de libertação Você que torce pro Flamengo Pro Corinthians Que tá igual a Paulo Silas Na prisão Você também precisa de libertação, irmão Você que também assiste a novela da Globo É viciar a novela da Globo Deixa de sair com a família Pra quê? Pra assistir a novela da Globo Pra não perder um capítulo Você precisa de libertação Você que manda a solicitação de jogos no Facebook Eu nunca vi alguém aceitar a solicitação de jogos no Facebook Você já viu, irmão? Irmão Crudal Também não viu Ninguém aceita a solicitação de jogos E você manda É QE É Candy Crush O pessoal não gosta disso daí Precisa de libertação Você que não consegue fazer nada na vida Sem tomar Activa Você vai no banheiro Precisa de Activa É na rua Não faz Precisa de Activa Precisa de libertação também, irmão Precisa de libertação Você precisa de paz Paz interior Porque tá sendo travada uma batalha dentro da sua vida